Velhos tempos que não voltam, nunca mais, nunca mais. Por onde andará teu sorriso, naquela eclosão, a se desmanchar em tua boca? Queria ouvir novamente aquelas palavras ditas por ti. Te amo, meu bem. Não sei por onde andarás, mas ouvindo este canto, de mim lembrarás. Diz que a vida me arraste, me ponha em desgaste, não esqueço de ti. Mesmo secando o meu pranto, no meu desencanto, não me esqueço de ti. Velhos tempos a gente não esquece, quando acontece o que me aconteceu. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. Tchau. 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 Tchau.